E aí pessoal, tô aqui nos Vltrins, ó linda Esse fliperama aqui eu joguei bastante E o Tuca, né, que é o dono do fliperama, ele voltou recentemente Com as máquinas, é uma coisa bacana aí Cadilato de dinossauro aqui, ó Eu tô com uma cadilato de dinossauro bem alterada Aqui vem um estrito a bicho desse aí Com o programa que um cara fez É um estrito a bicho desse cara matado Olha o Muto Jogos aí, ó Vamos ver o que o cara vai botar aqui Futebol aí Futebol alto da noite Não tá, não passa a fudar os olhos do caralho Isso é o P, é cabo class, né? É, é cabo class, pelo jeito, é isso mesmo Lendário a Fleitóia aí na área Eu acho que deixa eu fazer Tá ligado que é dois pra baixo especial, né? É, dá dois toques pra baixo, apertando qualquer botão mesmo. Outro rabo. Dois toques pra baixo, toca no carro. Ó, tem que encher. Só deixa ele encher de novo. Esse bicho tem um especial nesse aqui, ó. Esse aqui. Ah não, então é nesse. A espalda fica rodando em cima do cara. Encher de novo. É esse. Se pega a bronca, viu? A espalda fica rodando em cima do cara. A espalda fica rodando em cima do cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais alguma vida ou só tem essa? Tem mais uma. Dá pra zerar aí. É uma Cadillac Dinossauro com bancada conjugada. Quer dizer, com duas máquinas. E aqui com certeza é um multijogo. Vai jogar principalmente os... Tem que jogar o fata, os tem que fata. E aí vai ganhar ou não vai? Gol no Lancer! Vai levar? É gol aí, ó. Tocou. Embaixo. Embaixo. Pelo jeito é Time Cruise. Tô ligado, né? Tô ligado, né? Tocou aqui em cima da cabeça. Vai com ela agora. Vai com ela. Vai de sozinho. Baixa. Cruza. E chuta assim. Não sei como ela não entrou. Ela mais um pouco, mas tudo bem. Tô um bom lance. Eu nunca gostei de jogar muito isso aí. Olha lá. Gostou. Vou mandar um vídeo pra tudo e um cara jogando isso. Dois caras. Um cara jogando. Um outro pessoal é melhor. Olha o Deus sem mais ar. Esse é o que vai ganhar da minha. Isso eu vou fazer, né? Eu gosto de vantagem. É o quê? Eu gosto de vantagem. E eu botei a jogar Samurai. Eu gosto de vantagem. No botão vermelho. É o mais frio. E tem outras é o mais frio, né? É. Depois, depois. 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 O que é isso aí? Quero colocar aqui a final. O que é isso aí? 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 O que é isso aí?